O que é que se passa aqui é um pequeno negócio que surgiu de uma ideia que eu tive com o meu padrinho da faculdade. Ainda estou a estudar, estou a concluir a licenciatura. Os Verdes do Mondego são um pequeno negócio de produção de micro vegetais. Exatamente o que o nome indica, são micro vegetais, são um vegetal que é colhido numa fase muito inicial da sua vida. Ou seja, por exemplo, aqui o caso dos rabanetes ou qualquer outra variedade, igual a um rabanete normal, mas é colhido numa fase muito inicial. Ou seja, a variedade mais longa que eu aqui tenho em termos de duração demora cerca de duas semanas. Todas as outras são, desde que são plantadas até a serem colhidas, é à volta de 10, 12 dias, o que é muito rápido. Por exemplo, eu não sou fã de coentro e a partir do momento em que eu experimentei o coentro em micro vegetal é muito diferente. O ponto forte deles é sem dúvida, isso é a prejuíza que eles têm em termos de sabor. Todas estas variedades são assim, não sei, tem ali aquele quique pronunciado em termos de picante. São experiências bastante curiosas, no sentido em que sendo incluídas num prato, dão ali um toque muito interessante, que as pessoas não estão habituadas. Isto é uma alternativa muito sustentável e muito nutricional, totalmente biológica. A questão é, isto literalmente utiliza só substratos, sementes, que são biológicas e água. Ou seja, não há nada mais orgânico do que isto. Este espaço onde nós estamos agora era basicamente uma garagem, que eu converti para este, pronto, para fazer uma espécie de uma estufa, por assim dizer. Não sou eu que vou considerar isto um super alimento, isto já é considerado sem dúvida um super alimento. A quantidade de rendimento do peso do vegetal em si e a quantidade de água que é utilizada é super eficiente, porque toda a água que eu estou a dar está a ser aproveitada pelas raízes do produto. Eu tenho isto de uma forma em que não há qualquer tipo de desperdício. Tudo o que eu não utilizar, por exemplo, para alimentar os animais, as galinhas, o porco ou algo do género, vai para compostagem. Depois o meu pai utiliza para levar lá a horta dele e eu tenho a qualidade do meu lado. Eu tenho o que uma grande superfície não tenho. Eu passo o dia todo a olhar para isto, ou seja, não sei, tem ali aquela, tem o meu toque, tem a minha dedicação, tem o meu tempo e é algo que nunca vai ser encontrado numa grande superfície. Eu consigo garantir a todos os meus clientes, neste estado em que eu estou agora, que o meu produto, no espaço de uma hora, está a ser colhido e está a ser entregue ao restaurante deles. Eles não conseguem ter isso em mais lado nenhum. Obrigado.